Quando inessamos de procurá-lo com os que nos hábicos Como no nosso corpo nos lhe fazemos A gente muda a partir dos lugares Quanto mais perca nos reforços A gente não merece isso Pelo menos no lugar A gente vai fazer a casa A gente vai falar de adotar Quando nós nos pôs negros A gente vai ao ponto de vista Que nosрou o tempo Vamos ficar em cima Vamos fazer uma fonte Quando nós temos a cair o l Naturally quer-l也是 a Gitom�� large natural designed Bentley reminds us of Zereika pad 한다 ühl não tem o nome disso que aquele guy e digamos você baca cor no ar sua Rachel sabe Ele acha que poube cada vez vai se argumentar top 42 hg Rafa que responder por adorar A gente apanhe dayan-se o influential de uma camada e em mim dos instruments Entra Commenta o rap Mas que sintemos o rap o mas vem o mas volta o mas vem a Deus A rua de Rosemegna Kongo Krom J J